Gente, quando se pensa em desenvolvimento de uma cidade, uma cidade vai se desenvolver porque chegou uma indústria, chegou lá uma indústria portentosa, de proporções gigantescas, agora vai, vai gerar emprego, vai gerar divisas. Mas em Bauru, há um setor repleto de fábricas, que não passa despercebido não, fábricas do conhecimento. Esse é um ramo que atrai dinheiro de fora para o comércio da cidade de Bauru e para todos os prestadores de serviço também. Nós vamos conhecer agora uma das artérias da economia do coração do Estado. Bauru tem 343 mil habitantes, só que é uma fatia da população que não entra na conta final do IBGE. Há de estudantes universitários que vêm de fora. Eles são registrados pelo censo de acordo com a cidade de origem. Só que em Bauru, são 15 faculdades e 26 mil estudantes. Esses estudantes deixam a cidade de origem, o Estado e até mesmo a região para encarar os desafios da universidade. O mercado imobiliário percebeu as necessidades desse setor e passou então a investir na criação e na construção de apartamentos para atender as necessidades desses jovens. Quem entende do negócio garante. Eles são bons inquilinos e essenciais para manter o setor aquecido. O que seria do mercado imobiliário sem eles aqui? O senhor consegue imaginar? Eles ajudam a cidade em si. Bauru, como disse, é um polo estudantil. Vamos ter agora, se Deus quiser a faculdade, vai completar o ciclo. E com isso aí, o estudante, ele vem para a cidade, começa com aluguel, depois tem o almoço, a refeição, tem as baladas. Em si, tem uma série de hotéis, os vestuários que eles compram na cidade. Quer dizer, traz um movimento muito grande para as cidades. E quem também lucra com a vinda desses universitários para cá são os tradicionais barzinhos, muito frequentados pelos jovens. E para falar desse assunto com a gente, ninguém melhor do que a gerente comercial de um estabelecimento desse tipo. Eliana, vocês realmente pensam aqui, o movimento é todo pensado em torno desse jovem? Sim. Antes mesmo de você montar um carnápio, ou você pensar em uma promoção, o nosso foco é os universitários. A gente pensa neles. E eles trazem, a maioria, assim, 80% do nosso movimento, quem faz são eles. E não tem como falar de universitário sem falar com os universitários. Por isso, a gente veio aqui no Jardim Panorama, na cidade de Bauru, para conhecer três irmãos que moram juntos, vieram estudar na cidade e por aqui ficaram, fizeram de Bauru o lar deles. Vamos conhecer esse pessoal, então. Bom, e o Balanço Geral, então, pede licença para conhecer a casa da família Takemoto. Essa aqui é a Bárbara, ela mora aqui em Bauru desde 2008, quando veio para estudar jornalismo na Unesp de aqui de Bauru, campus de Bauru. Bárbara, por que você escolheu Bauru para viver? Bom, eu fazia cursinho em São Paulo, né, e eu passei aqui na Unesp de Bauru, em jornalismo. Então, eu dei prioridade de vir estudar aqui em Bauru, na cidade. Teve alguma dificuldade para se adaptar? Ah, no início, né, todo mundo com 17 anos sempre tem dificuldades, né, em achar o ônibus certo, que é para a faculdade, achar lugar para morar, ainda mais sozinha, né, então, no começo sempre tem dificuldade, mas a cidade foi bem acolhedora, os moradores bem acolhedores, então, era tudo certo. Essa aqui é a Priscila, a irmã mais velha, que veio para Bauru puxada pela Bárbara, né, Priscila? Isso. Eu vim para cá fazer faculdade também, e como minha irmã estava morando aqui em Bauru, eu decidi vir para cá também. Foi difícil a adaptação, assim como a Bárbara já explicou para a gente? Para mim não foi tanto, porque ela já estava aqui, então já estava acomodada, foi mais no sentido de fazer novas amizades, de conhecer o lugar mesmo. Eu acho que Bauru é uma cidade boa para morar, uma cidade boa para o universitário, que vem sozinho, muitas vezes vem de outra cidade, nunca morou fora. Você acha que aqui é um lugar bom, Priscila? Eu acho que é um lugar bom para se morar, porque, assim, tem várias oportunidades, e não tem tantos perigos como a cidade grande, como São Paulo tem, por exemplo. A chegada desses estudantes é bem-vinda na cidade. Segundo o secretário de Finanças, a arrecadação de impostos desse público é importante para as contas do município. Os estudantes acabam pagando as mensalidades nas universidades, nas escolas, e, por sua vez, esses pagam imposto sobre serviço para a prefeitura. Portulado também, quando eles também estão almoçando, jantando também em restaurantes também, isso também gera o ICMS. E o IPTU também, que daí no caso também são esses imóveis que muitas vezes são feitos até para os próprios estudantes. Já tem muitos imóveis, prédios de um quarto, que já são feitos para estudantes, que também gera o IPTU para a prefeitura.